Capítulo 9 Sobre as tentações frequentes Quando estamos expostos a tentações frequentes, devemos, no tempo da calma, premonirmos-nos contra os ataques delas, aurir forças para lhes resistir. Aquele que espera pelo momento do combate para ele se dispor, infalivelmente é surpreendido e logo vencido. É no tempo de paz que nos devemos preparar para a guerra. Essa máxima é geralmente reconhecida. Devemos fazer uso dela na piedade, onde as derrotas são de consequência inteiramente outra que nas coisas temporais, visto que privam de um reino eterno. Esta preparação consiste numa vida recolhida, interior. Entregue à dissipação, uma alma não presta a princípio toda a atenção que deve prestar ao que se passa no seu coração. A tentação faz progressos antes que ela esteja em estado de renunciar-lhe. Ocupada com inutilidades, a mente custa a refletir seriamente sobre os motivos de religião que podem contrabalançar o atrativo da paixão. No recolhimento, a alma, ocupada de Deus e de bons sentimentos, de longe vê vir o inimigo. Precata-se de início e acha na sua mente e no seu coração armas prontinhas para combatê-lo com êxito. A mente ocupada das verdades da fé, o coração apegado à virtude pelos sentimentos habituais que o guiam, dificilmente são abalados pelas falsas satisfações que a paixão apresenta. Ao clarão desse facho da fé, facilmente reconhecemos o precipício horrendo a que a tentação conduz. Concebemos o horror dele, afastamos-nos dele para ele não nos deixarmos arrastar. A oração assídua, a proteção que reclamamos dos santos e, sobretudo, da Mãe de Deus, abrem os tesouros do céu. Fazem descer dele essas graças de escolha de que se torne indigna uma alma dissipada, que não pensem solicitá-las. Se essa vida recolhida for sustentada pelos sacramentos, dos quais nos aproximamos a miúde, para isto nos preparando com cuidado, ainda em mais segurança estaremos. Ainda mesmo quando sucumbíssemos algumas vezes, não devemos afastar-nos dos sacramentos. Muito antes, a eles devemos recorrer mais frequentemente. O sacramento da penitência foi estabelecido não somente para perdoar os pecados que se cometeram, mas ainda para conferir graças particulares que afastam dos pecados que ainda se poderiam cometer. Graças que fortificam contra as paixões que os fizeram cometer. Afastando-nos do sacramento, privamos-nos dessas graças especiais e tornamos-nos sempre mais fracos. A medida que mais a miúde nos aproximamos do sacramento da penitência, concebemos sempre mais horror ao pecado. Este horror, mais vezes reiterado, imprime-se mais fortemente, age mais vivamente na alma e sustenta-a mais poderosamente na ocasião. Aliás, todos os doutores convêm em que uma pessoa que teve a desdita de cair num pecado mortal, mormente quando tem pendor para ele, não deve adiar por muito tempo o sair desse estado, porque privada da graça santificante e por isto afastada de Deus, de quem se tornou inimiga, está em maior perigo de cair em semelhantes pecados, se for de novo atacada pela tentação. Causa ela, pois, a si mesma grandíssimo prejuízo quando se afasta do sacramento da penitência. A Santa Comunhão também é um meio poderoso para se sustentar contra as tentações, se nos aproximarmos dela com santas disposições. Nela recebemos Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. Depois de se haver dado a nós, podemos pensar que ele nos recusará os socorros que devem prendernos a ele? Ele só vem ao nosso coração para afirmá-lo no bem. O Santo Conselho de Trento, falando da Divina Eucaristia, diz, Jesus Cristo quis que esse sacramento fosse recebido como alimento espiritual das almas, alimento que a sustentassem e fortificasse, e como um antídoto pelo qual fôssemos libertos das faltas diárias e preservados dos pecados mortais. Se há estado em que a alma tem a necessidade premente de um socorro particular que a sustente no bem, que a fortifique contra os inimigos da sua salvação, que a preserve dos pecados mortais, esse estado é, sem dúvida, esse em que se acha a alma sujeito às tentações. Nunca essa comida celeste, esse antídoto poderoso, lhe é mais necessário. Privar-se, por culpa própria, de tamanho bem, estabelecido para o fim que se deseja nesse estado, não é querer expor-se a sentir todo o peso da sua fraqueza? Aliás, essa alma que quer aproximar-se santamente dos sacramentos está ocupada desse grande objeto. Cheio do sentimento de piedade que quer trazer a eles, o seu coração faz diversão as tentações que o assediam, e fica poderosamente empenhado em não admitir coisa alguma que possa opor óbice às graças que ele solicita. Sobre este artigo, entretanto, é ao confessor que compete julgar das disposições. É a ele que cabe prescrever o que uma alma deve fazer neste estado, para não cair na ilusão. A todos esses meios de se premunir contra as tentações, a que uma alma está exposta, pode se juntar à penitência. Ela atrai graças, humilha o espírito, amortece as paixões, espia os pecados, as faltas, as infidelidades, desperta o fervor, excita a vigilância. Não se deve, entretanto, empregá-la sem descrição e sem discernimento. Devemos nos mortificar, mas até certo ponto, para além do qual haveria um excesso capaz de prejudicar a saúde, saúde que a prudência cristã e religiosa manda poupar. Empregam-se sempre com êxito as práticas da penitência contra a maioria das paixões. Mas há tentações em que essas práticas podem ser perniciosas a certas pessoas, no tocante ao seu caráter, ao seu temperamento. Para essas pessoas, devem as penitências ser interditas. E essas pessoas nada devem fazer, esse gênero, sem conselho e sem permissão. Capítulo 10 As vantagens das tentações Não encaramos as tentações sob o seu verdadeiro ponto de vista. Daí vem o entristercermos tanto com elas. Só prestamos atenção ao perigo a que ela nos expõe, ao mal a que nos levam. Mas não pensamos nas vantagens que delas podemos tirar, nos bens espirituais que elas podem proporcionarmos. Esta ignorância ou esta falta de reflexão é a causa do pouco proveito que nela achamos. As reflexões seguintes servirão para nos fazer suportá-las mais pacientemente e dar-nos-ão mais facilidade para vencê-las. As tentações podem empenhar um coração cristão na prática das virtudes mais sólidas e fazer-lhe adquirir grandes merecimentos para o céu. Bem grande consolação é poder destirar dos próprios inimigos que vos atacam vantagens eternas e poder desfazê-los servir a vossa fidelidade. A vista de tamanho bem não pode deixar de animar uma alma no combate. É um motivo que nos propõe o apóstolo São Tiago. Considerai um motivo de alegria quando for desatacados de diferentes tentações quando for disposto em diversas provações. Sabendo que essas provações em que vossa fé é posta produzem a paciência e que a paciência dá perfeição às obras. O homem reflete pouco sobre si mesmo. Conhece-se pouco. Evita examinar-se a fundo com medo de achar em si defeitos de que o amor próprio teria de corar. Toda a sua atenção dedica-se, pois, naturalmente a paliar aos seus próprios olhos os seus vícios, a salientar as suas boas qualidades. Desta conduta tão pouco sábia é que vem esse amor próprio tão delicado, tão sensível, tão suscetível. Essa van estima que ele tem de si mesmo, essa presunção que o expõe a tantos perigos. Essa vaidade, essa preferência que ele se dá sobre os outros. O orgulho, fonte de todos os males, cega-o sobre a sua miséria, sobre os seus defeitos, sobre as suas quedas, sobre as suas fraquezas. As próprias pessoas que se afeiçoam à piedade nem sempre estão isentas dessa van complacência, tão natural, de uma alma que se nutre das suas virtudes e que procura a distinção e a estima. É um princípio de orgulho e de vaidade que as eleva aos seus próprios olhos, que as enche de si mesmas, que as faz contar com as suas próprias forças e que as mantém numa segurança temerária e perigosa. Veneno sutil que muitas vezes infecta as ações mais santas em aparência. As tentações são um remédio soberano para esse mal tão perigoso e para suas consequências funestas. Elas desvendam ao homem todo o seu coração, fazem-no conhecer tal qual é quando está entregue a si mesmo, sem que ele possa ocultá-lo ou disfarçá-lo a si mesmo. Ao clarão desse triste facho, ele vê todas as misérias desse coração, todas as fraquezas, toda a corrupção. Atacado alternativamente por diferentes paixões de inveja, de ciúme, de ódio, de vingança e por outras ainda mais baixas e mais vergonhosas, ele vê no seu coração o germe de todas aquelas que arrastam os homens às maiores desordens e facilmente se persuade de que naturalmente nada tem acima deles. o primeiro efeito que essa visão produz numa alma cristã é inspirar-lhe uma humildade proporcionada à miséria em que ela se acha. Ela só se vê em si motivos de humilhação e de desprezo. A estima que poderia conceder a si mesmo por algumas boas qualidades que vislumbra no seu coração logo é abatida por essa chusma de más inclinações contra as quais é obrigada a lutar incessantemente. Ela é a seus próprios olhos o que seria aos olhos dos homens se o seu coração com todas as suas paixões lhes fosse desvendado. Já não tem por si mesma senão os sentimentos de um desprezo cristão que a humilham diante de Deus e que fazem cessar da sua parte toda a pretensão diante dos homens. Que vantagens uma alma não tiraria desse conhecimento sustentado pelo espírito de religião? É ela afligida? Sofre? Submissa a providência? Pensa em que mesmo assim Deus ainda a poupa e não a trata segundo a corrupção do seu coração? É consolada? Recebe benefícios? Então adora a bondade do seu Deus que se digna de tratá-la tão favoravelmente. O contraste entre a sua indignidade e a bondade divina excita-lhe no coração a mais viva gratidão. Faz nascer nele sentimentos do amor mais perfeito. Na convicção em que está de ser indigna dos bens que recebe, de só os dever a uma misericórdia infinita, ela aperfeiçoa sua humildade, essa virtude tão necessária e o recurso de tantas virtudes. Uma alma a quem as tentações fazem conhecer toda a baixeza do seu coração sente diante de Deus a mesma confusão que sentiria diante dos homens se fosse por eles conhecida. Confusão salutar que a esperança sustenta. Assim sendo, guiada pelo espírito de religião, ela já não se irrita contra o proceder das criaturas a seu respeito, por mais duro, por mais desagradável que ele possa ser. A luz da fé faz-lhe ver que ela merece ainda mais desprezo do que lhe é testemunhado. E que se as pessoas não levam ainda mais longe esse desprezo é porque não a conhecem tal como ela é no fundo. É que a caridade lhes oculta mesmo uma parte daquilo que aparece exteriormente. Será preciso mais para lhes fazer perder para sempre toda vã vítima de si mesma? Capítulo 11 Maior Vigilância e Dependência de Deus O conhecimento da corrupção do coração dado pelas tentações a uma alma cristã produz outro efeito que, bem sustentado, a conduz à perfeição. Uma alma sujeita às tentações e que quer operar a sua salvação apega-se mais fortemente a Deus. Vive em maior vigilância sobre si mesma. dois meios bem próprios para lhes proporcionar grandes progressos na trilha da santidade. Essa alma vê no seu coração uma multidão de inimigos, conhece toda a sua fraqueza e, posto que sinta em si bastante resolução, para com as graças ordinárias em ocasiões pouco urgentes e com relação a objetos pouco interessantes, resistir a alguns. Está convencida, tanto pela depravação do seu coração, como por uma triste experiência e como pelos princípios da religião de que, sem graças especiais, não terá bastante ânimo e força para resistir a ataques mais vivos. Que faz, pois, uma alma cristã esclarecida por essas luzes e espantada com um combate tão desigual? procura um socorro poderoso que possa sustentá-la contra todos os seus inimigos e, sobretudo, contra os mais temíveis. A fé lhe ensina que só junto a Deus pode ela achar esse socorro para si tão necessário e que é, efetivamente, o que se achará o implorar com ardor e perseverança. É, pois, a ele que ela se dirige sem cessar, com confiança inteira. Ao primeiro movimento que o inimigo faz para atacá-la, ela ergue os olhos para as montanhas santas, de onde lhe deve vir o socorro. Solicita-o pelas suas preces, atraia-o pelos seus desejos. Todos os afetos do seu coração falam, rogam para obtê-lo. Quanto mais esforço a tentação faz para arrastá-la, tanto mais ela se apega a Deus pelos seus sentimentos. É uma criança que, andando à beira dos precipícios ou achando-se cercada de animais ferozes, agarra-se mais fortemente a seu pai, que é só quem pode garanti-la, à medida que as passagens são mais escorregadias e mais perigosas, e à medida que ela está mais exposta a receber ferimentos mortais. Sob a proteção do seu Deus, como santo rei profeta, ela não mais teme inimigos sempre fracos contra uma fé viva que lhe desvenda bens eternos, contra uma esperança firme que lhe atrai as graças particulares que Deus prometeu à confiança. Não os conta mais esses inimigos que ela considerava tão temíveis, despreza-os ou ataca-os com segurança, e nestas disposições obtém de Deus a vitória. Esse benefício muitas vezes concedido faz-lhe conhecer de maneira mais assinalada a bondade, a misericórdia de Deus, de Deus que tão especialmente se interessa por sua felicidade, e com isso o seu amor a Deus torna-se mais forte e mais ardente. As tentações, se as encararmos e as suportarmos segundo as máximas da religião, apegam, pois, a alma mais fortemente a Deus pelas virtudes principais, pela fé, pela esperança, pela caridade, das quais a obrigam a produzir atos mais frequentes. Mas, por outro lado, a convicção da sua fraqueza obriga a alma a viver em maior vigilância sobre si mesmo. O homem fraco é cauteloso e o é na proporção da sua fraqueza. Essa cautela dá-lhe uma circunspecção singular para evitar tudo o que lhe possa atrair inimigos ou despertar o ódio dos que ele já tem. É atento sobre todos os seus passos, sobre todas as suas palavras. Não ataca ninguém, porque não tem confiança de poder resistir. É este o procedimento que, com mais cuidado ainda, observa a alma cristã. Evita tudo o que possa despertar as tentações a que é sujeita, tudo o que possa proporcionar-lhe novas. Pelos oráculos do Espírito Santo, sabe que aquele que se expõe temerariamente ao combate merece perecer nele. Eclesiástico 2, 27 No temor de experimentar toda a sua fraqueza, se se tornar indigna do socorro do céu pela sua presunção, está continuamente atenta sobre a sua mente e sobre o seu coração, com medo de que se insinue neste algum novo inimigo. ou de que os que nele estão escondidos, aproveitando-se da sua negligência, se apoderem dos seus sentimentos, lhes façam provar a doçura envenenada da paixão e a arrastem ao precipício. A vigilância parece-lhe tanto mais necessária quanto a tentação nem sempre age à força aberta. Toma desvios, engana por pretextos, seduz pela aparência do bem, para de mansinho conduzir a alma às armadilhas. As paixões nem sempre se mostram a descoberto para não se deixarem reconhecer. Há umas que se insinuam insensivelmente, que se disfarçam para se introduzirem no coração sem que a gente o desconfie. Uma alma pouco atenta dá-lhes tempo de se fortalecer ou só fracas barreiras opõem à sedução. Pelo contrário, a alma que pelos combates que tem de sustentar conhece toda a consequência que há em sentir novas inclinações ou em ter a menor complacência para com as antigas está tão alerta que vislumbra os menores movimentos que se operam no seu coração. procura-lhes a causa para remediá-los. Mal reconhece o inimigo afasta-o precata-se contra os seus ataques. Assim, a vigilância que ela emprega é um baluarte seguro que a defende contra as tentações de fora e de dentro. Ela nunca é pega desprevenida. A paixão acha-a sempre em estado de defesa. Muitas vezes nós procedemos sem precaução em tempo de paz e durante a calma. Mas em tempo de guerra e durante a tempestade estamos muito atentos a tudo se não queremos sucumbir e naufragar. A vigilância entretém a união com Deus. Esta união confere docilidade às inspirações do Espírito Santo e esta docilidade conduz à perfeição. Capítulo 12 Efeitos das tentações nas almas negligentes As tentações que parecem dever perder as almas negligentes muitas vezes têm sido um meio de que Deus se tem servido para retirá-las do estado de displicência em que elas viviam e para lhes fazer praticar a virtude com fervor porfiado. Há almas que levam uma vida esmorecida nas vias da piedade. Na verdade não há desordem assinalada na conduta delas mas também elas não dão atenção à sua perfeição. Se não cometem dessas faltas graves que as afastariam de Deus fazem pouco bem pelo pouco cuidado que tem de praticar a mortificação dos sentidos e das paixões mesmo honestas e em certo sentido inocentes ou que lhes parecem tais e de agirem habitualmente num espírito de fé. A sua vida toda natural na maioria das suas ações bem pouco mérito tem perante Deus. Elas são como uma nau que em tempo de calmaria quase não faz sentido. Por misericórdia Deus perturba essa calmaria por tempestades. A tentação desperta a piedade adormecida nessa alma que Deus ilumina nesse momento e que atrai a si por sua graça. Ela se vê de repente à borda de um precipício que lhe faz horror. Vê-se abraços com inimigos que empregam alternativamente a doçura e o terror para seduzi-la ou intimidá-la. A religião age então no seu coração com mais força. Assustada com o perigo ela recorre ao seu Deus em quem põe toda sua confiança para sair vitoriosa do combate. Se os assaltos se renovam para evitar perder-se ela pensa seriamente em se fortificar contra os ataques reiterados dos seus inimigos por todos os meios que a fé lhe fornece. Desta maneira aplicada a oração que deve alcançar-lhe as graças de força de que ela precisa para resistir. Unida a Deus a quem o perigo em que ela se acha a reconduz sem cessar. Vigilante sobre si mesma para não cair nas ciladas que lhes são armadas ela não age mais se não por motivos de piedade coloca-se num exercício contínuo de virtude. Tudo que deseja tudo que faz quer que seja uma homenagem que o seu coração preste a Deus. Quanto mais premida se sentir pelas paixões que atacarem tanto mais se firmará na determinação de nunca se afastar dessa trilha a única que pode pô-la a coberto dos ataques dos seus inimigos. Assim de uma vida negligente ela passa logo a uma vida de fervor em que todos os seus momentos são consagrados a Deus. Essa mudança deve ocorrer se essa alma até então tíbia e displicente for fiel a sua graça. Por quanto assim atacada pela tentação vendo a sua salvação em perigo querendo evitar a desgraça irreparável da sua perdição por pouco que raciocinar segundo os princípios da fé ela compreenderá desde logo que haveria presunção e uma presunção bem culpada se esperasse de Deus a vitória sem empregar para alcançá-la nenhum dos meios a que Deus a ligou. Uma alma que a pretexto da misericórdia de Deus pretendesse ter os socorros para resistir as paixões que a atacam embora levasse uma vida dissipada e omitisse ou cumprisse com negligência os exercícios de piedade embora se aproximasse dos sacramentos ou raramente ou com pouca preparação e não quisesse incomodar-se para evitar as faltas leves essa essa alma tentaria a Deus tornar-se indigna do seu socorro mereceria que Deus permitisse que ela experimentasse toda sua fraqueza que se tornasse escrava de todas as suas paixões com tais disposições poder-se ir dizer com verdade que essa alma tíbia e covarde não quereria sinceramente resistir porquanto querer o fim sem empregar os meios é realmente não o querer Deus lhe diria com justiça como dizia o seu povo a vossa perdição vem de vós ó Israel Oséias 13 9 não falo pois de uma alma desse caráter falo daquela que apesar da sua negligência teme bastante o pecado ama bastante o Senhor para estar na disposição sincera de não ofender mortalmente e consequentemente de empregar os meios que Deus lhe deu para obter a sua proteção a tentação é utilíssima essa alma para tirá-la da sua indolência e para lhe fazer renascer o seu fervor os padres na vida espiritual convém que Deus permite às vezes que uma alma que está na tibieza caia em alguma falta grave para tirá-la do seu torpor pelo horror que ela sente dessa falta capítulo 13 combater a tentação não é perda de tempo o que aflige muitas pessoas sujeitas às tentações é imaginarem perder o seu tempo nesses combates dizem dizem elas raramente posso viver no recolhimento se quero aplicar minha meditação recitar orações passar algum tempo junto de Jesus Cristo residente no sacramento do seu amor não posso ocupar me de Deus é esse quase sempre o tempo em que as tentações vem assediar me e passo quase todo inteiramente ocupado em me defender contra a impressão delas topo com esses inimigos importunos e encarniçados até na mesa santa onde vou receber meu salvador e nutrir-me do Deus das virtudes que fruto pode tirar-se de exercícios de piedade feitos nessa agitação esse pensamento lança essas pessoas assim tentadas num abatimento perigoso para curá-las tranquilizá-las e consolá-las é importante pôr-lhes debaixo dos olhos os princípios e as reflexões que devem fazer-lhe conhecer o seu erro e toda vantagem que esse estado penoso lhes proporciona quando elas são fiéis é uma máxima universalmente reconhecida que não devemos servir a Deus segundo as nossas ideias e os nossos gostos devemos servi-lo como ele o exige e tal como ele lhe apraz Deus liga suas graças e suas recompensas não precisamente as boas obras que nos impomos porém as que ele autoriza ou que pede de nós neste princípio é que se funda a decisão de que se a obediência vos aplica algum emprego que vos impede de estar na meditação satisfazendo esse emprego com o espírito interior sois tão agradável a Deus quanto se estivesses na meditação e se tirasseis de vós mesmo o exercício desse emprego para orar e para meditar não serviries o senhor como ele quer faltaries para com ele ao invés de honrar este princípio bastaria para vos convencer de que não perdeis o vosso tempo quando durante os exercícios de piedade estáis ocupado em combater o inimigo da salvação o demônio só tem poder contra os homens na medida em que Deus o permite ele não pode colocar Jó ele não pode colocar Jó em tantas provações e tentá-lo de tantas maneiras se não por permissão expressa do Senhor Deus permite pois esse estado de tentação em que vos achais e como as distrações são uma espécie de tentação deve-se aplicar-lhes o que aqui dizemos como quer então Deus que os servais será por uma meditação seguida e ininterrupta das coisas santas será por colóquios amorosos com ele colóquios que nenhum afeto terreno venha perturbar não ele quer que os servais por uma resistência fiel e constante a tudo que o inimigo vos inspira para vos seduzir e para vos fazer renunciar ao seu divino amor quer que a exemplo dos judeus ao reerguerem os muros de Jerusalém empunheis com uma das mãos a espada para resistir aos inimigos que vos atacam e com a outra trabalheis em elevar o edifício espiritual da vossa perfeição pelos sentimentos de uma fé viva e de uma esperança firme digo firme na vontade embora a contra gosto vosso seja ela vacilante na imaginação tem destido essa fidelidade então tem descumprido a vontade de deus e o tem desonrado como ele o pedia de vós nesse momento tem dele sido tão agradável na vossa submissão na vossa paciência na vossa fidelidade em resistir as tentações como se tivesseis feito uma meditação animada de fervor o mais sensível cheia de sentimentos os mais afetuosos pergunto-vos perdemos o nosso tempo quando procedemos de maneira tão assinalada e tão sólida deveis pois ficar tão satisfeito após um exercício em que pela misericórdia de deus houverde suportado corajosamente os assaltos dos inimigos da salvação como se a houvesseis feito na maior tranquilidade tereis tido pelo menos doçura e gosto porém o fruto bem longe de ser com isso diminuído só terá feito aumentar tereis feito a vontade de deus deus reconhecê-lo há pelas suas graças de que vos cumulará o cumprimento dessa vontade santa ter vos há sido mais penoso essa pena não será esquecida na recompensa que receber diz o espírito santo assegura nos disto pelo órgão do apóstolo Deus Deus não é injusto para esquecer as nossas penas e os nossos trabalhos Hebreus 6 10 o tempo que empregamos em combater as tentações não é pois um tempo perdido para a alma fiel não somente porque prestamos a deus a honra e a homenagem que ele exige e pela maneira como a exige como ainda porque nesses combates adquirimos méritos que se multiplicam a cada instante as perseguições multiplicando os sofrimentos dos mártires aumentava-lhes a coroa as tentações são uma perseguição que tem o mesmo efeito quando somos fiéis no eclesiástico capítulo 31 o espírito santo declara feliz o homem que pôde violar o mandamento de Deus e não o violou que pôde fazer o mal e não o fez a sua fidelidade corresponde ao mérito que ele adquiriu pela sua fidelidade a sua felicidade corresponde ao mérito que ele adquiriu pela sua fidelidade baseado nesse princípio quando obedeceis a lei de Deus e quando cumpris a sua vontade de uma maneira que é penosa para a natureza tendes um duplo mérito haver desobedecido e o haver desfeito com esforço resistindo e combatendo o sacrifício que fazeis do natural que vos impele e que vos é recompensado tanto no tempo por novas graças como na eternidade por um aumento de glória e de felicidade argumentando com fundamento no mesmo princípio que tesouro de méritos não deve amontoar uma alma que atacada por diferentes tentações as combate generosamente para não se separar de Deus é certo que cada sacrifício que fazemos a Deus tem o seu merecimento e terá a sua recompensa a cada vez que a alma fiel resistiu a tentação pode-se dizer ela pôde violar o mandamento pôde fazer o mal e não o fez porém que número de sacrifícios não faz uma alma que frequentemente atacada solicitada pela paixão desaprova-a constantemente renuncia ao objeto que ela apresenta resiste-lhe com perseverança há poucos momentos que não sejam assinalados por uma vitória os esforços reiterados e diversificados do inimigo só fazem aumentar o número das vitórias que a alma fiel oferece ao seu Deus que tesouro de méritos não achará ela nessas espécies de combates singulares com a paixão nem sempre ela percebe todos os seus sacrifícios mas não há nenhum deles que escape a vigilância do Senhor nenhum que não tenha sua recompensa será preciso mais para consolar uma alma nesse estado e para animá-la à perseverança se o combate é penoso a coroa é brilhante é imortal é um momento de pena e um peso imenso de glória e quereríamos perdê-lo por uma satisfação de um momento o mérito não se singe a esses sacrifícios tão a miúde reiterados essa alma acha novos tesouros dele nas virtudes interiores que pratica durante esse estado de tentação ela bem sente que não pode resistir com constância sem o socorro do céu sem se tornar atenta às vistas e aos objetos da fé sem se entregar aos sentimentos da esperança e do amor divino o seu coração está então num exercício contínuo de oração e dos atos dessas excelentes virtudes se um ato de amor de Deus tem um mérito tão assinalado que pode reconciliar o pecador com Deus quanto os méritos não adquirem uma alma que para se sustentar nos combates da tentação produz tão a miúde esses atos tão meritórios é pois a míngua de reflexão que se acredita num estado de inação para o céu e para a virtude quando se está ocupado em combater as tentações ao contrário evidente é pelo que acabamos de dizer que se está na maior ação e num exercício contínuo para merecer um e para praticar a outra que se está